Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem está aguardando a sinopse do episódio 16 da temporada 8 de Chicago Mad, hoje eu trago as novidades para você. Mas antes, se inscreva e deixe o seu like no nosso vídeo. E bora para o nosso vídeo de hoje! O Magnet está mantendo tudo em lugar. Se a gravidade desce, você vai ter 20 segundos antes de você morrer. Tudo bem, em três, eu vou morrer. Chicago Mad, episódio 16 da temporada 8, que vai ao ar na NBC, dia 22 de março. Nesse episódio, vamos ver que o Will e Nelly lutam para diagnosticar um paciente com uma doença rara. Uma doença que é muito difícil de ser diagnosticada. E o Will e Nelly vão estar lutando, batalhando ali para tentar diagnosticar, conseguir descobrir qual o problema deste paciente. Também veremos que a equipe médica vai trabalhar para libertar um pai paranoico preso na sala de ressonância do hospital. Essas são as novidades que nós vamos ver no episódio 16 da temporada 8 de Chicago Mad, que vai ao ar lembrando para vocês, dia 22 de março, na telinha da NBC, nos Estados Unidos. Você confere também essa série Chicago Mad, todas as temporadas, no Globoplay, você consegue na Prime Video, e também gratuitamente no site TuaSérie. E toda segunda-feira, nas segundas com Chicago. Na Universal, você confere os episódios desta temporada 8 dublados. Se inscreva, deixe o seu like no nosso vídeo, se você gosta de Chicago Mad, sempre trazemos novidades para vocês. Um forte abraço e esse foi o nosso vídeo de hoje. Tchau!